Música Estamos de volta com plenárias para o último bloco do nosso programa de hoje, desta vez com destaques da sessão plenária da quinta-feira no Supremo Tribunal Federal. Sessão, portanto, do dia 18 de agosto de 2011. Começando com o julgamento conjunto, Recurso Extraordinário 627.106 e o voto vista no Recurso Extraordinário 556.520. No caso do Recurso Extraordinário 627.106, relator ministro Dias Toffoli, as partes Ana Beatriz dos Santos versus Caixa Econômica Federal. E no voto vista do ministro Dias Toffoli, no Recurso Extraordinário 556520, a relatoria do ministro Marco Aurélio, Banco Bradesco S.A. versus João Sérgio de Souza Neto. Aqui só detalhando um pouquinho exatamente essa situação, porque ela, na verdade, se configura como um pouco curiosa. Porque nós teremos a manifestação do ministro Dias Toffoli em um processo, portanto, como relator, e em outro, em um processo que já foi iniciado, apresentado o voto do ministro relator, ministro Marco Aurélio, e houve pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Mas o voto, pela semelhança entre os dois processos, ele acabou sendo pronunciado de uma única forma, portanto, um julgamento conjunto. Só para esclarecer, porque é uma situação interessante. Em um ministro relator, no outro, ele está apresentando um voto vista. Agora, Carina, esse processo também é interessante, porque, indo direto, até nós, quando apresentamos esse processo no direto do plenário, falamos a respeito de uma situação concreta que pode ilustrar do que se trata, se tratam esses dois processos, e detalhe, outros que também estão em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Se eu tenho um apartamento, de acordo com a legislação da época ainda do regime militar, e deixo de pagar alguma prestação, pela legislação atual que está sendo questionada, eu poderia ter esse imóvel leiloado pela financeira, no caso, por exemplo, a Caixa Econômica ou o Banco Bradesco, sem passar pelo Poder Judiciário? É isso mesmo? É isso, Carlos. O Decreto-Lei de 66, número 70 de 66, ele prevê essa forma de execução extrajudicial, fora do Poder Judiciário, para aquelas pessoas inadimplentes, e que não renegociam a sua dívida junto aos bancos, as chamadas instituições financeiras. O que acontece normalmente na prática? As pessoas, por algum motivo, elas não conseguem pagar as suas prestações, vão até o banco para tentar renegociar aquelas parcelas que estão em aberto, e o banco, de uma forma unilateral, argumenta que a renegociação daquela dívida pequena, daquelas duas ou três parcelas, não vai ser possível. Vai ter que haver uma renegociação de toda a dívida, o que pode onerar, de uma certa forma, aquela pessoa que estava, aquele devedor. Nesse sentido, a instituição bancária, ela acaba pressionando o devedor a fazer esse acordo que ela quer, sob o argumento de que, se você não fizer essa renegociação, eu vou colocar o seu imóvel em leilão, vou leioar o seu imóvel, você vai perder o seu imóvel. Então, nessa tentativa, o que se busca? De um lado, numa dessas ações, na verdade, em um dos recursos extraordinários, a autora, que é devedora, ela busca tentar afastar esse decreto-lei do ordenamento jurídico à luz da Constituição Federal, no sentido de que ele não teria sido recepcionado pela Constituição de 88, por se tratar de norma pré-constitucional, antes de 88, portanto, e que essa forma de execução extrajudicial violaria vários princípios estabelecidos na Constituição, como o princípio do juiz natural, o princípio da inafastabilidade do poder judiciário, que significa que nenhuma pessoa vai ser privada da sua liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal, sem que haja uma intervenção do poder judiciário. Então, na maioria das vezes, o que as pessoas fazem? Ingressam com ações de revisão de contrato para tentar evitar essa perda. E justamente nesse sentido é que se buscaria uma forma de se expropriar, vamos dizer dessa forma, o imóvel daquele devedor. Então, de um lado, nós temos uma autora recorrente, que está na posição de devedor. E no outro recurso extraordinário, nós temos como recorrente o banco, tentando, levantando, argumentando a tese de que o decreto-lei, ele é absolutamente permitido, essa possibilidade de autotutela é permitida no ordenamento jurídico e que não fere de forma alguma a Constituição. De acordo com o decreto, então, como é que funciona? Não havendo o banco, a instituição financeira, dá um prazo para que o devedor faça o pagamento daquelas parcelas em aberto. No termo técnico, o que a gente diz é para que ele purgue a mora, para que haja purgação da mora, é o pagamento daquele débito. E não havendo esse pagamento, medo do prazo concedido, o banco tem, então, um outro prazo para publicar, 15 dias, para publicar um edital e já fazer a convocação para um leilão do imóvel. Dessa forma, não passaria pelo Poder Judiciário essa forma de expropriação do bem, o que para alguns ministros, que já foi manifestado no plenário pelos votos colhidos, é contrário ao que diz a Constituição, viola, além desses princípios, vários outros da Constituição, não poderia ser recepcionado, afastando, portanto, a possibilidade de execução extrajudicial do chamado crédito hipotecário. Após citar jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a conclusão do ministro, respectivamente, no voto como relator e também na apresentação do voto vista. Vamos ler. Constata-se, assim, que tomando por parâmetro o entendimento já consolidado nesta corte a respeito da perfeita compatibilidade do Decreto-Lei 7066 com a vigente Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça perfilou o mesmo posicionamento, não parecendo razoável destarte uma mudança de tal orientação. Decorridos tantos anos, desde que consolidada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, essa posição jurisprudencial sobre o tema. Nessa conformidade, mostra-se de rigor a reafirmação dessa pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, para que se reconheça agora, com a autoridade de matéria, cuja repercussão geral já foi reconhecida pelo plenário habitual da Corte, a recepção pela Constituição Federal de 1988, das normas do Decreto-Lei nº 7066, que cuida da execução extrajudicial. Em face do expor, Sr. Presidente, nesse RE 627-106, eu desprovejo o recurso. E no RE que eu pedi vista da Relatoria do Ministro Marco Aurélio, 556-520, em 2020, eu dou provimento ao recurso para assentar, reformando o acordo recorrido, a recepção do Decreto-Lei pela Constituição de 1988. É como voto, Sr. Presidente. Pelo vista deste processo, o ministro Gilmar Mendes. Aqui uma observação que é interessante também, que reflete um pouco essa mecânica em relação aos votos, como figura no polo passivo de um processo, a pessoa que está na expectativa, que está devendo, portanto, está negociando com a devedora, no caso, e no outro processo, é o banco, no outro banco, no caso, que está, portanto, a financiadora, que está justamente apresentando a ação. Então, quem vota num sentido, em um processo, no outro, vota exatamente no sentido contrário. Então, é uma situação curiosa, mas que levou, inclusive, a debates, não propriamente essa situação em si, mas em relação a essas questões que envolvem esta recepção ou não pela Constituição do dispositivo que está sendo questionado. Houve vários debates no Plenário do Supremo Tribunal Federal e, com certeza, o debate vai continuar a partir da apresentação do voto vista do ministro Gilmar Mendes. Destaque da quinta-feira, portanto, no Plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos para mais um processo. Bem, todos conhecem o ditado, devo, não nego, pago quando puder. Mas, e a situação em que alguém não sabe ao certo se tem de pagar uma determinada dívida e é obrigada a pagar para se discutir se essa dívida existe? De uma maneira, é claro, muito simplificada, foi um pouco da discussão que aconteceu em outro destaque da sessão plenária da última quinta-feira, dia 18 de agosto, na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 156. Relatora-ministra Carmen Lúcia, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, versus Presidente da República. Uma DPF ajuizada pela Confederação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo com o objetivo de obter, abre aspas, a declaração de não recepção, vimos isso agora há pouco, do parágrafo 1º do artigo 636 da Consolidação das Leis de Trabalho, a famosa CLT, que exige o depósito prévio como condição de admissibilidade de recursos na esfera administrativa. Fecha aspas. Carina, mais aqui um dispositivo da década de 60, que a Confederação Nacional do Comércio sustenta que a não impugnada estaria contrariando dispositivos da Constituição da República. Exatamente, Carlos. A condição para você discutir, ainda que administrativamente, um débito, não pode estar condicionada ao pagamento desse débito efetivamente. E essa discussão acabou sendo tomada por votação anônima no plenário dessa semana, dando procedência para a ADPF no sentido de que essa norma efetivamente não teria sido recepcionada pela Constituição, confirmando uma jurisprudência que já vinha nesse sentido no Supremo Tribunal Federal e que culminou recentemente, vamos dizer dessa forma, com a súmula vinculante nº 21, que trouxe exatamente essa proibição, caráter vinculante, com perdão da redundância, de que não se deve, não se pode vincular a análise de um recurso administrativo, não pode condicionar a sua análise prévia ao pagamento da multa, que é justamente o objeto que se discute nesse recurso, violaria esse princípio de acesso ao judiciário. Então, de toda forma, a ADPF foi julgada procedente e a norma considerada não recepcionada pela Constituição e confirmada, mais uma vez, a jurisprudência do Supremo. A ministra relatora, no voto, citou súmula sobre o tema da cobrança prévia como condição de admissibilidade de recurso. Vamos rever. Dada a relevância da matéria, é que este plenário aprovou, em 29 de outubro de 2009, a súmula vinculante nº 21, que estabelece ser inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso extraordinário. Foi essa súmula que ensejou, como eu relatei, a nova manifestação da Advocacia-Geral da União na presente arguição de descumprimento, retificando, aspas, sua orientação acerca da validade do dispositivo impugnado, entendendo atualmente que o parágrafo 1º do artigo 636 da Consolidação das Leis do Trabalho é mesmo incompatível com a Constituição Federal de 1988, fecho aspas. Parece-me, portanto, assentado neste Supremo Tribunal, que a exigência de depósito prévio como condição de admissibilidade de recursos administrativos, matéria de fundo amplamente analisada nos precedentes antecitados, afigura-se no contrário à nova ordem constitucional, mesmo na esfera trabalhista, como adverte de resto o Procurador-Geral da República ao afirmar, aspas, na oportunidade do julgamento dos recursos tais, revertendo o posicionamento anteriormente adotado, este Supremo Tribunal, sem fazer ressalvas a este ou aquele ramo do direito, firmou orientação no sentido de que a garantia constitucional da ampla defesa afasta a exigência de depósito como pressuposto de admissibilidade de recursos extraordinários, fecho aspas. A exigência legal de um recorrente efetuar depósito prévio do valor correspondente à multa como condição para ter processado seu recurso na subentendência regional do trabalho e emprego não se harmoniza, a meu ver, que me parece evidente, com as garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, artigo 5º, incisos 54 e 55, com o princípio da isonomia, artigo 5º, capte, tampouco com o exercício do direito de petição, razão pela qual, a meu ver, o parágrafo 1º do artigo 636 da consolidação das leis do trabalho a de ser declarado não recepcionado pela Constituição da República de 88 e, como disse, voto no sentido, Sr. Presidente, de julgar procedente à presente arguição de descumprimento de preceito fundamental para declarar, para reconhecer não recepcionado o parágrafo 1º da consolidação das leis do trabalho pela Constituição da República de 1988. É como voto, Sr. Presidente. Portanto, qual foi a decisão nesse processo, Carina? Julgada procedente à arguição de descumprimento de preceito fundamental não recepcionado o artigo 636, parágrafo 1º da CLT. Decisão, portanto, na quinta-feira. Vamos para mais o destaque da sessão plenada da quinta-feira, dia 18 de agosto, agravo regimental na ação cautelar 2853, relatoria do ministro Gilmar Mendes, Roberto Teixeira versus Francisco Cedras Forrocha e Policarpo Júnior. Este agravo começa com decisão referente a uma ação cautelar. Nós vimos isso na semana anterior. O ministro Gilmar Mendes negou o seguimento a um pedido de explicações por interpelação judicial dirigido ao ministro Asso Rocha, do Superior Tribunal de Justiça, e o jornalista Policarpo Júnior, da revista Veja, pelo advogado Roberto Teixeira. O advogado pretendia esclarecer conteúdo de reportagem publicada na edição 2.213 da revista, veiculada em 17 de abril deste ano. De acordo com o advogado, o texto jornalístico trataria de um suposto insucesso da candidatura de Asso Rocha ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. O processo se transformou justamente em uma nova tentativa de modificar a decisão anterior do ministro Gilmar Mendes e, na sessão da semana passada, foi apresentado pedido de vista pelo ministro Ayres Brito. E é o que nós vamos rever agora. Eu acolho o fundamento do ministro Gilmar Mendes ao citar o ministro Celso de Mello. Me parece que o ministro Gilmar Mendes quis dizer, espero não estar equivocado, que essa ação preparatória foi recebida a interpelação como ação cautelar preparatória de ação penal. O ministro Gilmar Mendes disse, quer me parecer, que não haveria afinal o que substancialmente tutelar. E é como diz o ministro Celso de Mello, que a interpelação judicial, por se destinar exclusivamente ao esclarecimento dessas situações dúbias, equívocas, ela não se presta, quando ausente qualquer ambiguidade no discurso contumelioso, palavras de sua excelência, a obtenção de provas penais pertinentes à definição da autoria do fato delituoso. Ou seja, o ministro Gilmar Mendes está, no seu voto, centralmente preocupado com a utilização do processo, enquanto do processo penal em si, enquanto medida penalizadora, até por antecipação. Então, senhor presidente, eu, sem maiores dificuldades, após esquadrinhar a matéria e identificar que tudo na matéria é dito, foi fulano quem disse, os interlocutores do presidente disseram isso, mas sem um afunilamento para a autoria do primeiro interpelado. Então, eu, embora sem acolher o ministro Gilmar Mendes, peço vênia para dizer à vossa excelência todos os fundamentos do denso e bem estudado voto de vossa excelência, mas eu adiro a conclusão a que chegou, vossa excelência. Acho que o caso contém peculiaridades que também me levam a excluir o magistrado do polo passivo, do pedido de explicações em causa, a falta justamente de imputação ofensiva, nominalmente direcionada, seja por explicitude, seja por implicitude, ao interpelante. E também na linha do voto de vossa excelência, eu assento a ausência de interesse jurídico, no tocante ao segundo interpelado, que é o jornalista, ante a ausência de equivocidade apta a preencher a finalidade, a teologia do artigo 144 do Código Penal. Então, senhores ministros, eu estou negando o provimento à gravagem mental, é como encaminho o meu voto. E o plenário, portanto, do Supremo Tribunal Federal, confirmou a decisão que negou o pedido de explicações sobre matéria jornalística, portanto, decisão do plenário. Vem sido apenas o ministro Marco Aurélio. Vem sido o ministro Marco Aurélio, exatamente, que na sessão anterior já se devia manifestar a divergência, exatamente. Bom, esses foram os destaques da semana do plenário do Supremo Tribunal Federal, encontro marcado na próxima semana. Na próxima semana, às quartas e quintas-feiras, no direito do plenário e no final de semana com o plenário. E você, amigo da TV Justiça, como sempre, obrigado por estar conosco e continue aqui, na TV Justiça. Transcrição e Legendas Pedro Negri